Entre os cavalos da minha estância, outro selvagem se destacou. Seu porte altivo, pelo lustroso, jeito gargoso me cativou. Dizem imediato ao meu capataz, separe aquele podro pra mim. Quero tomá-lo no meu sistema, como aprendi com o mestre Serapim. Depois de tomá-lo a minha maneira, pra outra rasneira montar no machão. Somente meu filho, menino de raça, que ganhou a graça do meu redomão. O outro pra ele era igual a um carneiro, porém pra pionada era mesmo um leão. Revi muitas vezes, peão muito valente, perder muitos dentes de cara no chão. Outro selvagem nasceu para mim, será minha glória ou será o meu fim? Outro selvagem nasceu para mim, será minha glória ou será o meu fim? O sol vinha raiando meu filho, sentou-se na cerca que fica por trás do galpão. Revi num relance, meu podro selvagem, partir como louco em sua direção. Com grande violência derruba o garoto, no meio do gado caído no chão. Eu desesperado saquei meu revólver, pensando que o podro perder a razão. Porém nesse instante uma onça pintada, saltou no pescoço do meu redomão. Seu bote traiçoeiro estendeu no gramado, outro selvagem sem vida no chão. Meu tiro certeiro abateu a malvada, que pagou com a vida a sua traição. Meu filho chorando, abraçado ao cavalo, olhou para o céu e fez esta oração. Outro selvagem nasceu para mim, salvou minha vida, te agradeço assim. Outro selvagem só peço a Jesus que te dê guarida na sombra da cruz.